Pega leve Quer com balé ou sem balé? Do jeito que vier tá ótimo Pra que o nosso amor Fique branquinho igual a neve Pega leve, pega leve Pra que o nosso amor Fique branquinho igual a neve Pega leve, pega leve Toda vez que chego em casa Atrasado levo multa Da pessoa que eu tanto quero Mesmo assim não tem desculpa Toda vez que chego em casa Atrasado explico com jeitinho Se chego atrasado é porque vou devagarinho Pra não ter multa no caminho Além do mais Além do mais Não perdi o meu costume de parar Pra beber Pra tomar Pra beber Pra tomar Meu café Meu café Meu café Por isso digo a ela, digo, pega leve Assino o nosso amor branquinho igual a neve Além do mais Não perdi o meu costume de parar Pra beber, pra tomar Pra beber, pra tomar Meu café, meu cafezinho Meu café, meu cafezinho Por isso digo a ela, digo, pega leve Assino o nosso amor branquinho igual a neve Por isso digo a ela, digo, pega leve Assino o nosso amor branquinho igual a neve Por isso digo a ela, digo, pega leve Assino o nosso amor branquinho igual a neve Por isso digo a ela, digo, pega leve Assino o nosso amor branquinho igual a neve Por isso digo a ela, digo, pega leve Assino o nosso amor branquinho igual a neve Por isso digo a ela, digo, pega leve Assino o nosso amor branquinho igual a neve Por isso digo a ela, diz Assino o nosso amor branquinho igual a neve Por isso digo a ela, digo, pega leve Assino o nosso amor branquinho igual a neve Por isso digo a ela, diz, pega leve